Beleza galerinha, beleza? Bom dia, tudo bem? Bom, como eu fiz no outro vídeo aí, tô fazendo uma narrativa em cima do vídeo que eu gravei, no passeio que foi feito de sábado pra domingo, deixa eu ver que dias que foi sábado pra domingo, foi no dia 4 e 5 de março de 2017. Eu tava indo numa viagem pra cidade de Interlaken, né? Cidade no cantão de Berna, a comuna já é um cantão da Suíça alemã, né? Onde predomina e fala-se o alemão e estavam indo pra Interlaken, que quer dizer em alemão entre lagos, né? Bom, Interlaken eu vou lá fazer uma narrativa um pouco aqui, porque o vídeo é um pouquinho longo e vocês vão vendo a paisagem, vão vendo as estradas, os carros que vão passando, as montanhas e também gostaria que vocês perguntassem bastante os comentários, comentassem aí como é que tá, se vocês gostaram desse estilo, fazer o vídeo sem aquela musiquinha e deixar a narrativa em cima e eu falar alguma coisa, alguma matéria em cima disso aí, né? Esse passeio é muita coisa pra se ver, praticamente não tem como você ver tudo, em poucos dias teria que estar. Eu, do jeito que eu gosto de paisagem, eu ficaria ali tipo um ano andando em todos os cantinhos pra explorar, né? Mas é muita coisa. É... A região de Grindelwald, que também é ali próximo, ali 12km do hotel que eu estava, é uma região que eu aconselho, assim, pra você deixar o carro no hotel e fazer todos os turismos de trem, porque tem trem pra tudo que é parte ali, parece um nhoqueiro ali de trem. E os acessos mais bonitos nos altos das montanhas mesmo são de trem, tem lugares que não vai de carro. Então o ideal mesmo é você fazer de trem. Essas primeiras paradas que a gente fez aqui no sábado não tava um dia muito bonito, era um dia que tava nubloso e não tinha muita visibilidade, né? A gente ficou na cidade de Interlaken, né? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre Interlaken. É uma comuna, que eles falam aqui, né? Da Suíça, né? Que é a comunidade, né? No cantão de Berna, ela tem cerca de 5.300 habitantes, estende-se por uma área de 4,30 km² de densidade populacional, de habitação de 1.233 habitantes por metro quadrado, e confina com as seguintes comunidades, que tá em porta ali, que eu não vou tentar falar os nomes porque vai ser muito difícil, né? É um desnome alemão, né? E tem aqui o hotel muito famoso ali, que é o Victoria de Jungfrau, Victoria de Jungfrau, Jungfrau, pra quem não sabe o que significa donzela, esse hotel é muito bacana. E ali tem uma parte onde tem um, tipo um descampadão, assim, muito bonito, onde o pessoal desce com os paraglides ali, é muito legal. As coordenadas de GPS é 46 graus, 41, N7 graus, 41 e N7 graus, 51 e. Aliás, deixa eu repetir de volta. Faça acesso aí pra Interlaken, né? Acessos rápidos ali, né? Fica situado entre os lagos de Thun e Brienz, né? Significa o nome, justamente, entre lagos na língua oficial comum na alemã, né? É uma das cidades mais, assim, charmosas da Suíça. Então, é uma das cidades mais bonitas ali que tem na Suíça, que é muito charmosa, né? E a língua oficial nessa comuna é o alemão suíço, né? E cercada por montanha dos dois lados, Interlaken é muito procurada por turistas durante o ano inteiro. Os países que mais enviam turistas pra Interlaken são, por ordem da Suíça, né? Que é o país local, Alemanha, Itália, França e Álcea, né? O idioma, de acordo com o Censo 2000, a maioria da população fala alemão, com 83,4%, sendo o português a segunda língua mais comum. Tem muitos portugueses que trabalham por lá, com 3,9% e, em terceiro lugar, o italiano. Aliás, em segundo lugar, o português, 3,9% e, em terceiro lugar, o italiano, com 2,8% da população. Esse artigo, esses artigos sobre a geografia da Suíça é um esboço. Você pode encontrar coisa bem melhor aí, se expandindo aí pelo Google, pelo Wikipedia, outras fontes aí. O que eu posso dizer pra vocês, galera, é que ali tem muito, 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 muito atração turística. Você fica encantado de ver as paisagens que tem nessa parte ali da Suíça, entre lagos ali, é Interlac, né? Hotéis são espetaculares. Os hotéis que você encontra ali não são hotéis, assim, dizer, nossa, deve ser uma fortuna, né? Você hospedar num hotel desse. Não é. É muito, assim, bem cuidadoso. O hotel que eu fiquei, um hotel do século XVI, um hotel muito disputado, um hotel muito bonito, o café da manhã top mesmo, atendimento excepcional. E, gente, olha, a temperatura ali, ela varia, nessa época do ano aí, entre 3, 4 graus, né? E, gente, olha, deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa interessante pra vocês fazerem aqui. Sobre Interlac, hein? Aqui tem, por exemplo, hoje eu vou falar da região do Interlac, né? E algumas dicas, aproveitando melhor as montanhas, desde a região, passei quase que obrigatório para os turistas da Suíça. Os Alpes cobrem 65% do território da Suíça, que é um território montanhoso, que privilegia o país a escolha por picos altíssimos. E a região de Neve Eterna, né? Que são os glaciais, que vão sempre haver nessas montanhas mais altas, que a gente nunca termina a neve. E são as áreas mais cobiçadas, né? Essa parte aí do Interlac, né? Parece estar em... Os três primeiros... A localização mais privilegiada que tem ali, né? No pé da montanha do Jungfrau, é a mais famosa, né? Que fica ali ao lado das montanhas Ingher e a Mischin. Mischin. Uma coisa assim. Segundo, por... Está literalmente ao dos lagos do Briense, né? E o Tun. E o que explica, né? O nome da cidade e o Interlago, né? E terceiro ponto de partida, a subida nos complexos ali, que é o topo da Europa. Essa cadeia de montanhas que a gente subiu e filmou tudo lá pra vocês. E vocês vão ver aí no decorrer do zílio. Muito procurado mesmo. Tem hotéis mais em cima. Pro lado da montanha. E agora... O interessante, ali você ficar, caso a pessoa for, né? Ou conhecer alguém que vá. Ficar nos hotéis mais próximos ali. Que nem eu fiquei no hotel 12 quilômetros. Paguei praticamente a metade do preço de que pegar um motel lá em cima, né? Ali você pode pegar os trens ali embaixo, os metrozinhos. Que vai ficar muito bacana você subir lá e aproveitar os Alpes, né? Brincar na neve e outras coisas. Muito, muito legal. Gente, o Interlago fica meia hora bem no meio da Suíça praticamente, né? Uma hora de distância de Berna ali. Duas horas de distância de Lucerna ou Zurich. Desde Genebra, eu passei até lá, dura três horas. Se eu pegar aqui de Genebra e for até lá, dá três horas. Como em toda Suíça, né? Praticamente tem trem por tudo que é canto, né? Os ônibus, as rodovias são um espetáculo, a infraestrutura. E... Olha, como vocês podem ver aí, não existe aqueles de formação no asfalto. Onde passam os caminhões, né? Porque os caminhões são muito controlados. O peso dos caminhões, essas coisas aí, é muito controlado, né? Então, o pessoal não corre o risco aí de se perder no asfalto com algum defeito no asfalto aí. Eu já fiz vários passeios aqui na Suíça. Saí de carro aí. Fui pra Genebra, fui pra França, fui pra Mônaco. Andei por tudo que é canto aí. Pretendo andar muito mais aí. Agora, o passeio que é top mesmo, você pegar os trens aqui. Existe um passe que você compra aí na Suíça. Ele é um pouquinho caro, mas se você vier pra cá, você pode comprar um passe que você pode usar tudo que é tipo de trem, tudo que é tipo de ônibus, tudo. Num único bilhete. É um passe, digamos assim. E é muito bacana, viu? Um passeio de trem até lá em cima das montanhas é incrível. Tem um trem que sai daqui de Lausanne. De Lausanne, que é a cidade onde eu moro. E vai até o topo do Jundfrau. É onde fica a estação de trem mais alta do mundo. Dependendo do dia que você for lá, você vai ver paisagens maravilhosas. E o caminho é mais simples. Você pega o trem, é uma beleza. Enquanto o trem vai passando pelas montanhas, pelas paisagens, você vai tirando foto, vai vendo. Vai ficando muito bonito. Na medida que o trem vai chegando assim na beira do lago, assim, ó. Nossa, o passeio vai proporcionando um espetáculo da natureza incrível. O que você perde se você for de carro, né? Portanto, se você puder ir de trem, é muito mais aconselhável. O trem, ele faz um... Dá vistas que você não consegue ver do carro. Além de ser muito mais confortável, né? Ninguém precisa ficar dirigindo. Você pode filmar, tirar foto. Fica super legal, né? A estação mais perto da cidade de Interlaken é oeste, onde fica ali bem no centrinho, né? E as principais atrações do vilarejo. Já a estação por si só já é uma... A estação por si só já é uma atração turística, né? Já a estação de Interlaken é oeste, é onde parte a maior parte dos trens, né? Nas paradas mais altas do caminho, faz muita parada lá nas montanhas, né? E o Fraul que é o topo da Europa. Estive em Interlaken ali um dia de chuva e um roteiro ensolarado, né? Que foi no sábado e domingo. E no outono e no verão, cada um, já falei, tem paisagens diferenciadas, né? Cada uma por si tem uma beleza. E na primeira vez, assim, que eu fui no Interlaken, foi um dia de chuva. Que era a festa que tinha lá dos caminhões de truque. Tinha muita chuva, muita chuva. E no verão, faz muito calor. Muito calor mesmo. Agora, no domingo, o tempo colaborou, viu? Estava muito lindo, lindo demais. No sábado, choveu. Uma parte estava nublada. E foi praticamente um desastre. Eu vou postar os vídeos e vocês vão ver a diferença de um dia para o outro, né? E é uma região de muita, assim, também montanhosa, né? Sombra. Então, não tem como não ter essas variações de tempo, né? E agora, o dia ensolarado ali é um espetáculo só. Por exemplo, eu cheguei no pezinho da montanha ali, né? Da montanha e o frau. Eu cheguei ali nessa primeira, no domingo ali. Foi um espetáculo. A visão era incrível. E sabendo que a montanha, olha, significa, confesso que fiquei muito, muito, muito surpreso de ver uma coisa tão incrível, tão enorme, assim, tão próximo, né? Fica a dica. Sempre procure a previsão do tempo. Tenha um plano B. Caso você pegar um turismo para lá, procure sempre um plano B para você, de repente, se tiver o dia nublado, chuvoso, para você não perder tempo e não perder dinheiro, né? No verão, é maravilhoso. No verão, a cidade não fica nevada, tem outras paisagens. Como é no caso do mês de novembro, que já é em março, já tem essa compensação aí da neve e variação muito brusca de tempo, né? Dá para fazer vários passeios no inverno também. Muita, muita coisa ali que você vê. Cruzeiro nos lagos, caminhada ao redor das trilhas, nas montanhas, tudo. Isso de camiseta no verão. É muito bom. Não é coisa, assim, de outro mundo, de frio. Não se estranhe. Interlake, em si, não tem lá tantas atrações turísticas ali na cidadezinha, né? A cidade é um ponto turístico. Tem muitos hotéis, tal, coisas históricas. O centro histórico é pequeno. Algumas construções do século XII. E a principal atividade ali mesmo é a subida nos topos, nas montanhas, no complexo. Uma ferrovia aí, na montanha, que sobe 3.545 metros de altitude, que se pode observar bem de pertinho, o pico do Jumfrau e outras montanhas mais por lá, né? Agora passei num lago ali. Nossa, é muito top no verão, viu? Movimentado, cheio de história. Passei de barco. Dá pra você fazer um monte de coisa. Nas margens do lago, se observa, assim, numa extremidade da outra cidade. O lago de Tum, com centro histórico dominado ali por castelos medievais do século XII. Ao longo do, assim, outros castelos do século XII. Eu tenho um castelo ali, é Obernhofen. Que possui... Gente, me perdoa o nome. São nomes alemãs muito difíceis, né? Que possuem uma parte deles, assim, que fica sobre a água. Nossa, é muito espetacular. Do outro lado, o vilarejo de Espiens, se eu não me engano, também não me cobre o nome. Com o castelo, é S-P-I-E-Z. É... Com o castelo medieval, muito bonito. E seguido por uma igreja, assim, muito romântica. Além do mais, as montanhas decoram o lago por tudo. É... Uma coisa incrível. Vale a pena vocês acompanhar os próximos vídeos. Vale a pena vocês verem, é... A paisagem, sentir isso aí. Você não pode passar do lado do rio ali sem observar as incríveis passagens. É... A paisagem que vocês vão ver, né? É... Dá pra pedalar de bike pela orla, passar pelos dois lagos aí, se você tiver tempo. Pegar ali e rodar bastante. São... É muito respeitado o ciclista. É um passeio bem bonito. Senta das montanhas. Uma região chegando ali no lago de Brienne. É... Já pode ter uma noção, assim... A autêntica paisagem suíça, né? Que é a guarda da montanha. A água é extremamente limpa. E... Show mesmo. Galera, espero que vocês curtam. Vai ter bastante vídeo. Eu tô com quase 100 gigas de vídeo. Gravado com o celular, gravado com a GoPro. E vocês vão gostar. Curtem aí. Dá um joinha no vídeo. Vão acompanhando que vocês vão ficar... Estarrestidos de ver cada lugar bonito aí da Suíça aqui. Tá bom? Tudo feito pra vocês com muito carinho. Dá um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Põe no seu Face. Compartilha nas suas redes sociais aí. E mostra um pouquinho da Suíça aqui pra quem não conhece. Pra quem quer ver e apreciar. Beleza? Vão acompanhando que tem bastante vídeo aí pela frente aí. Vocês vão adorar esse passeio que eu fiz, viu? E aí E aí